Mas a mulher que toma a pílula, isso influencia em qual grau o processo de perda ou ganho de peso, dependendo do objetivo da pessoa? A pílula anticoncepcional, ela influencia muito. A dificuldade, ela aumenta a dificuldade para a perda de peso. Mas, dependendo até da pílula anticoncepcional que é utilizada, ela até estimula ganho de peso, mesmo sem alteração do padrão alimentar. A gente tem que levar em consideração que os anticoncepcionais, eles têm vários, né? É uma gama. Eu posso ter anticoncepcional na forma de steak. É, eu posso ter anticoncepcional na forma de steak. Eu posso ter injetável, injetções, né? Adesivo. Eu posso ter anticoncepcional na oral. Eu posso ter anticoncepcional através de DIL, que aí no caso é um DIL com liberação lenta de hormônio. Então, assim, eu tenho uma série de opções de anticoncepcional. O que a gente vê é o que traz maior influência são as pílulas, micropílulas, são as anticoncepcionais orais. O que eu tenho menos influência são, no caso, os anticoncepcionais oriundos lá de DIL, né? No caso, o DIL Mirena. Mas, tem influência porque é um hormônio que vai estar entrando, mesmo sendo um hormônio só, o DIL Mirena, ele é um hormônio. E eu tenho uma cascata de hormônio. Logo, se eu estou colocando um hormônio a mais, mesmo ele sendo parecido com os que eu já tenho, eu vou estar adicionando alguma coisa ali naquele sistema. Consequentemente, eu vou estar desequilibrando aquele sistema. Logo, eu tenho ali dificuldade para perda de peso. Eu tenho um desequilíbrio como um todo. Óbvio que a gente não vai falar para o indivíduo, olha, para de tomar desconcepcional, não usa mais nada, até porque a gente não vai sustentar o filho de ninguém. Deixando bem claro aqui. Mas, todo e qualquer hormônio que eu, a não ser óbvio, quando eu estou com deficiência de hormônio, por exemplo, uma tireoidite, eu, a minha tireoide ela deixou de produzir uma certa quantidade de hormônio. Então, eu coloco ali o que está faltando. Mas, no caso dos anticoncepcionais, não está faltando nada. Ele acaba sobrando e desregulando essa cascata de hormônio. Consequentemente, eu vou ter efeito deletério, sim. Não adianta... Ah, porque ele é mais moderno. A última geração é o supra-sumo do anticoncepcional. Não, desculpa, mas ele vai ter alteração, sim. Ele vai alterar a cascata hormonal. Seu sistema endófino vai ficar, que a gente fala carinhosamente, polioesculhambado. E você acaba tendo uma... Como os hormônios, eles funcionam em cascata, você acaba tendo uma espulhambação em cascata, né? Porque aquela cascata acaba sendo desregulada. E como o seu sistema endófino, ele é muito... Ele influencia em uma série de sistemas do nosso organismo. Porque ele está presente, basicamente, em todas as funções. Eu acabo tendo ali efeitos deletários em uma série de funções daquele organismo. Então, ele altera e... Toda... E, inclusive, determinados anticoncepcionais, Eles podem causar problemas de trombo. Os anticoncepcionais orais têm essa relação de aumentar problemas de trombo. Tem... Tem mulheres que acabam tendo intoxicação, pobre. Aumenta muito o nível de cobre, né? Cérico do organismo. Então, isso daí causa... Aumenta o processo inflamatório. Alteração de microbiota por conta de parto hormonal. Então, assim, você tem uma série de vídeos que explicam o porquê dessa dificuldade de perda de peso. Ou mesmo, um estímulo ao ganho de peso. Então, assim, você tem uma série de vídeos que 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 você tem uma série de vídeos que